Ah, ah, uma besta enjalada que não sente pena Junto com o mascarado de classe suprema Tinha tudo pra dar bom, mas no início o esquema Deu uns problema Mas rolou alguma mágica na quarentena E essa dupla agora tá com sintonia extrema Voltaram tocando o terror de forma obscena E há tanta sintonia, há tanta harmonia Que tá uma doideira, verde, vale, ronaldeira Essa duplinha louca Essa duplinha louca O amor está em dia Sobra alegria União, cresbalha, qualidade, sincronia Veira fantasia Essa duplinha louca Não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa duplinha louca Essa duplinha louca Não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa duplinha louca Essa duplinha louca Eles tem brilhado tipo sol ao meio dia Nem o Kondzilla entende tanta sintonia Garantindo a cada jogo um novo show dos cria Se o Tibala com o Messi não deu parceria Com o Chris a ligação é tanta que eu diria E parece que os dois são da mesma família E parece que os dois são da mesma família Mamma mia Com a dupla maravilha A classe em demasia Tomaram a madeira de talento com a veia Essa duplinha louca Essa duplinha louca Será que é fantasia ou é bruxaria Tão tipo Harry Potter Tá pegando as magias já é covardia Essa duplinha louca Essa duplinha louca Não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa duplinha louca Essa duplinha louca É que não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa duplinha louca Essa duplinha louca Mano, sai da frente Se não há dupla, vai te atropelar Sai da frente, Crisbala vai passar Crisbala vai passar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa duplinha louca Essa duplinha louca Essa duplinha louca Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online footballteangame.com Clique no link na descrição